Música Que o campo é o maior gerador de riqueza e renda para o Tocantinense, isso você já sabia. Agora, você sabia que é possível mensurar o valor do trabalho dos homens e mulheres do campo Tocantinense? Sim, isso é possível e eu vou mostrar para vocês como é feito. Há um estudo feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que mensura o valor da produção agropecuária de cada estado. É o chamado VBP, é um índice que avalia o custo da atividade agrícola de um território e é feito com base em informações de produção e custo das culturas e de outros segmentos das atividades do campo. Em resumo, é o PIB do campo, as riquezas que os produtores e produtoras rurais geram, que movimentam a economia, garantem emprego e renda para todos, do próprio campo e principalmente na cidade. Já que vocês já sabem o que é o VBP, eu vou perguntar uma coisa. Vocês sabiam que o VBP do Tocantins tem números muito positivos? Confira alguns deles. O valor total do VBP do Tocantins para este ano é de R$ 9,8 bilhões. Esse resultado representa um crescimento de 16% em relação a 2019. A lavoura, em 2020, representará a maior parte, R$ 6,2 bilhões, já a pecuária, praticamente a metade, R$ 3,5 bilhões. Quase o total da pecuária tocantinense é representado pela bovinocultura, que deve ter um VBP de R$ 3,2 bilhões. As culturas da soja, milho e arroz puxam os resultados da lavoura. A soja, por exemplo, que é o carro-chefe da economia do Tocantins, prevê um VBP de 2020 de R$ 3,8 bilhões. Já o milho, este ano, terá R$ 900 milhões, quase o dobro de 2019. E o arroz, este ano, deve ter um VBP de R$ 766 milhões. Um pouco mais abaixo, vem o algodão, que em 2020 deve ter um resultado de R$ 140 milhões. Fique ligado na programação da Agroteam 100% Digital 2020, que nós voltaremos com mais um Saiba Mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto